Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, certo? Para quem não tá sabendo aí, bugzera maroto na caixa do infinito Isso mesmo galera, aproveite ao máximo Deixa eu aumentar um pouco mais a tela aqui Essas caixas aqui, galera, que vem skins Dá para você escolher aqui galera, a skin que você quer Selecionando aí, e muito mais Dá para você não perder Essa aqui você tem que aproveitar ao máximo Porque tem todas as skins do jogo praticamente aí galera E eu ganhei essa aqui ó Acabei, eu já ganhei essa aqui foi do evento Ganhei essa, tá? E agora eu ganhei essa skin aqui da temporada 27 Tá? Domador galera Extremamente rara e grátis, tá? Vou até colocar ela aqui agora Eu não tava utilizando skin nessa conta aqui Porque eu tava querendo gravar esse vídeo aqui para vocês, beleza? Então tem um bug aí para a gente poder estar utilizando E as mochilas também, eu ganhei várias mochilas Várias motos aí Deixa, vamos colocar combinando aí ó Aê garoto, olha aí, tá combinando aí, beleza? É, e as motos também Que tem skin de moto ali né galera Só que skin de moto Nossa, o jogo ele tá bem lagadinho né Eu ganhei essa daqui do pântano Moto policial eu ganhei lá na Fazendo as hordas né Olha o tanto de moto aqui galera Que eu fui ganhando Aí nessas caixas do infinito Tá? Ó, temporada 21 essa conta é nova, tá? Ó, é, é Conquistador sexto aniversário né Ó, essa aqui a gente já fez Paladino, primeira temporada Moto de neve Cáustico, tá vendo? Ó, só moto rara Tá galera Não peguei nenhuma dessas aqui Deixa eu ver Eu acho que não, tá? Eu tenho que fazer mais um bug ali Para pegar mais alguns Só o tanto que ficou também Essa aqui é conta do zero né galera Matadora de zumbis tem chance de vir ali também Nossa, todas elas Tá galera Beleza? Só que como eu não tenho É, nada Né, não tinha skin Não tinha mochila Não tinha nada Porque essa é uma conta do zero Nossa Vai ter muita coisa aqui Para poder pegar, tá? E é o seguinte galera Esse bug Ele é um bug secreto Né, ó Tem outra moto aqui Para a gente poder estar pegando aqui Ah, beleza As mochilinhas As mochilinhas tem um bug Que ele é secreto Né, esse daqui Ele já está funcionando Já faz um tempo, tá? E eu decidi trazer esse vídeo Aqui para vocês Informando aí Sobre esse bug Tem muita gente que não conhece Então para você ter acesso A esse vídeo O que eu fiz? Eu gravei um vídeo Ensinando Certinho Como é que faz Tá, o bug Postei aqui no canal Só que eu postei Como não listado Tá, o vídeo Ele não está público No canal Você só consegue ter acesso A esse vídeo Quando te mandam o link Tá, então O que vai acontecer Galera É só entrar aí Na descrição Vai ter o link Para o grupo do WhatsApp Tá, vai estar escrito Pré-acesso Tá, você entra Aí Ou pode me chamar No PV mesmo No particular E pedir o bug Que eu vou te mandar O link Tá, completamente gratuito Tá, galera Esse esquema Que a gente está fazendo É só para não deixar público Galera Tem muito mais visualizações No canal Para falar a verdade Tá Se eu lançasse o bug Aí Porém, cara Já está há anos E é muito overpower Só encontra aqui mesmo Tá, galera Beleza A não ser se alguém vazar Né Se você vazar Não clique Não assista Porque está prejudicando A comunidade E tudo mais Beleza Então faça Esse procedimento Para você poder Estar ganhando Bastante Recompensas No grupo do WhatsApp Só entrar Pedir o link Grupo do Facebook Está lá Conteúdo fixado Beleza Conteúdo fixado Em destaque E página E grupo do Facebook Vai estar lá Beleza Lá no Discord Vai ter lá Bate-papo Tudo mais Vai ter uma guia Escrito Avisos Todos os bugs Estão ali Então é só procurar Porque tem vários bugs Lá Tá Secretos E tudo mais Ou só chamar Aí No PV No particular E no Telegram Também Você encontra Esse conteúdo Lá no Telegram Muito fácil Também E de boas Beleza Eu espero realmente Que você tenha Curtido Que você aproveite Ao máximo Comenta Comenta aí Quantas skins Você conseguiu pegar Se fortaleceu Deixe o seu like Não vai embora Com o like Não E deixe um comentário Também Se possível Fala Cara Da hora Consegui pegar skins E tudo mais Para o Youtube Entregar mais o conteúdo Para a galera Beleza Então tamo junto Obrigado pela sua presença E audiência Um grande abraço E fui Valeu Sucesso